Olá galera, vamos no canal pra fazer outro react, dessa vez vamos fazer o react do canal Go Rap Z Rap Romântico, Torre Gêmeos, tamo lá 1, 2, 3, já Poxa, esse cara, ao sair do enterro, já que é a namorada Até que você me disse, eu tenho pra onde ir Eu não podia deixar você dormir naquela praça Então fiquei com pena e te levei pra minha casa E te levei pra minha casa Tua decepção, deixa eu te ouvir, quando eu tenho tempo, eu tenho paixão No dia dos namorados, eu só queria ser feliz Meu coração, a madura, a merda é perto pelo que eu fiz Grave tudo o rio, chorando, sou o furo e lá A glândula, eu acertei com o fundo em um passado Um dia dos namorados, eu só queria ser feliz Eu posso não passar, mas por certo o que eu fiz Vendo você dormindo, tão linda no nosso quarto Que a namorada, eu tenho pra onde ir Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Tau braço, meu irmão, que eu corto mais do que eu sabia Eu me apaixonava, sua comida era horrível Mas não falava, você me pegava Você era tão linda, tão inteligente E só via o seu rosto brincando com a minha mente No dia dos namorados, só queria ser feliz Coração, a madura me arrependo pelo que fiz Lembrando do teu sorriso, chorando, estou condenado Pagando minha incerteza, por um período passado Do dia dos namorados, tô querendo você feliz Não gosto do meu passado, mas confeto o que eu fiz Se você curtiu, deixa o like no canal De semana e semana lançado um vídeo legal Pra ajudar o canal e pra fortalecer Vocês são nossa força, toma aí No dia dos namorados, só queria ser feliz Coração amadora, me arrependo pelo que eu vi Lembrando do teu sorriso, chorando, estou condenado Pagando minha incerteza, por um período passado Não fiz o que custe, mas não acertei, foi fatal Te dar régua, os desgraços atuí, do hospital Passado, me levantou, foi isso que aconteceu Na sala de cirurgia, por um período que você morreu Isso é uma série ou um filme? Me diz aí nos comentários Chamei o seu nome pra você no mesmo tempo Tentei dar um abraço e não me reconheceu por mim Eu te apenava, não deixava de mentir Até que você me disse que não tenho pra onde ir Eu não podia deixar você dormir naquela faça Então fiquei com o pé e te beber pra minha casa Ele morreu Ele morreu No dia dos namorados, só queria ser feliz Coração amadora, me arrependo pelo que eu fiz Coração amadora, me arrependo pelo que eu fiz Coração amadora, me arrependo pelo que eu fiz Ele morreu Então esse foi o react Se você gostou já sabe Deixa o like, compartilha o vídeo Se inscreve no canal Estamos querendo chegar a marca de 250 inscritos Então se inscreve pra me ajudar Pra não chegar aí E muito triste o cara No finalzinho morreu Apesar que eu nunca ter assistido Mas foi muito triste Então não esquece Link na descrição Vai lá, confere Até o próximo react